Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando a live aí e tá gastando a hora com nós aí, humilde. E aí, o que eu jogo agora? Ah, o cara pegou o Vlad. Nossa, o Vlad é muito roubado, mano. Nossa, o time dos caras tá roubado, hein? Derrubei água de novo no meu teclado. Puta que... Chama no chesque dele. Chama no chesque dele, no biribiri, no Fon, Trabe, Mac. Sem barba tu fica mais bonito. Já voltou a dar sem minha barba. Cês querem que eu tire de novo? Salve. Salve. Bora, bora. E aí, amorzão? Oi. Se for mid, o mid, Lucien. Foi mal, foi mal. Peraí, depois eu vou pro mid, eu só vou dar um chesque. Não, dá um chesque aí, fica à vontade. Caralho, do Ero, morri. GG. Os caras são retardados, velho. Puta que pariu, mano. Ai, caralho, velho. Caralho. Vamos olhar. O bom legal de ser metido aqui, hein, velho? Tem três tops, velho. Os caras são retardados, velho. Ah, Cef, eu sou uma metralhadora, velho. Não, 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 não. Meu Deus. Problema. Ah, velho, que isso aqui, velho. Tem três caras. Eu vou subir, eu vou subir. Velho. Quer que eu suba aí, ô, Pip? Ah, tá bem aqui, pô. Mano, tem quatro malucos tops, velho. Amor, você tem cura? Vai me curando aí. Eu tô fazendo isso já. Boa. Pra você ver sua vida aí, encher. Eu vou fazer na Mifu AP, você concorda? Você acredita? Confio, acredita, eu concordo. Era tudo que eu queria ouvir. Agora tem três no bot. Corre. Ai, ai. Vem pra mim. Ai, ai, me ajuda. Fiquei. Pode vir, pode vir. Eita, fodeu. Tô aqui, tô aqui. Vem, 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 vem aqui. O bagulho ficou louco aqui. Pega o Vlad aí no Urf. Pega o Vlad no Urf, ei. Fodeu. Aí o mid aqui, já, hein. Subindo aí, ô. Tá em casa, tá em casa. Capa. Tá em casa. Nossa. Bora. Urf. Olha, mais uma torrezinha aqui do Mili. Sei. Caralho, mano. Que dano foi esse? Ih, já era. Fulado, lixo. Não tem como perder. Meu Deus. Chegando. Nossa. Solete. Jogo B. Fala, você também. Respeito, BDZ, caralho. Aqui é o faker. Esse KT já tá de olheira, já. Vale. Toma ult aí, seu... Eu salvo. Eita, molhou. Vinga. Bora fazer. Vale. Brau. Brau. Ah, respeita. Alguém me ajudando, alguém me ajudando, alguém me ajudando, alguém me ajudando. Ah, que mano, esse... Esse Vlad. Não, draguezinha. Meu nome é Barry Allen, e eu sou o homem mais rápido do mundo. Tenho, 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 tenho. Tô vindo aí. Vem. Aqui, ó. Não sei onde eu caí, mas eu caí. Caralho, caralho. Ai, caralho. Nossa, mano, o que... Jogar de Z o bagulho é insano, mano. Eu saí pro brilho, essa merda, ele veio depois de tanto URF. Partiu levar tudo. Ale. Chesky aqui, ó. Que ainda vai ultar. Jogou bem, o Taylor. Jogou o que sabe, né? Cuidado com o vadão, hein? Ele que tem que tomar cuidado comigo, velho. Pelo amor de Deus, né? Ale, trabalhei em equipe, pô. Ó o cara. Tem o KS, né? Ah, esse aí é muito friello, velho, é no URF. Esse aqui nem valeu, hein? Mano, eu tô muito forte, velho. Completamente tichado, Burstinha. Mano, ninguém vai defender? Nossa, chegou o boss aqui. Ui. Que é isso? Ai, descliquei. Nossa, descliquei. Morre aí, seu lixo. Pimp, tá até com o uniforme do futebol dos streamers. Olha lá. Como assim? Nossa, eu juro que eu não vi ele, velho. Valeu, rapaziada. Valeu, Pimp, é nóis. Bora, rapaziada. Manda o link aí quem quer jogar. Vou jogar o URF é muito bom, mano. Tô ficando viciado. Ah, vou jogar outro de Zed, mano, que eu tô com vontade. Zed é o herói mais louco, 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 louco que tem. Ah, o cara pegou Zed lá também, bundão. Vai ganhar um free coach de como jogar de Zed. Caralho, tô começando a ficar com sono, mano. Sabe que hora são? Oito e sete. Vai dormir não, caralho. Não ia até cinquenta wings. Cara, cinquenta wings. Eu não tanco, eu acho. Ó o Birizad, só no Dalen. Focar na wave, nessa primeira wave, pau pra dois antes. O cara não tem clear wave. Ah, agora começa o inferno dele. Tryhard. Como assim tryhard, velho? Tem ninguém tryhard aqui não, velho. Quem joga tryhard em URF, velho? Eu morri? Ah, nem acredito, velho. Farmando em URF. Farma mesmo, foda-se. Conteúdo não pode parar. Ô, caralho. É, o cara também é mó bundão, velho. Morri. Caralho, tô muito forte já, velho. Vai me smite na próxima partida, louco. Aí sim é tryhard. Caralho, a Nami só morreu, velho. Respeita o Biriurff. Vamos ver o que é tryhard agora. Que eu morri, velho. Puta que pariu. Ah, tá, pô. Ué, o cara não morreu, velho. Falou. Respeita. Ué, mano. Como é que eu voltei aqui, velho? Eu nem lembrava dessa sombra, velho. Aqueles heads ali tá me dando mais dano do que eu tô dando dano nele. Caralho, velho. Que jogo divertido, velho. Ô, Zedon é muito Pog, mano. Vai tomar no cu, porra. Falado. Pô, jogar de Zed é muito bem aqui, né, velho. Melhor gameplay de Earth da Twitch BR, velho. Mano, será que esse cara tá se divertindo, velho? De Nami? Tipo, na moral mesmo. É isso, velho. É isso, velho. É isso, velho. É isso, velho. É, respeita. Quê? O maluco me arregaçou, velho. O meu. Quê? O cara não morreu. O jogador de Zed é muito mech, velho. Vai se fuder. Ai, caralho. Ai, sequela, mano. Muito botão pra apertar, às vezes eu travo. Eu vou continuar jogando meu Earth aqui com meus cria. Pô, vou jogar até de Zed, mano. O que vocês acham? Da hora, né, velho? Bora. Já vou chamar uns subs aí pra dar aquela treinada. Manda o nick aí quem for jogar. Que querem jogar. Manda o nick. Pô, na real que eu vou iniciar a live e tirar o delay, hein, rapaziada. Já vem aí, dois palitos. Rapidão. Pô, na real que eu vou jogar.